Não foi? Não o vi, não o vi. O que fazes? Eu não o vejo, é aquilo mais incrível. Partiram a câmara. Ao menos. Não, nem. Claro que sim. Esse pondo esplink está bacana. Está-me a trodolar! Não pode! Carma, carma, carma. Não vou lá para cima, puto! Não vou!